Fala, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez acho que é um vlog. Acho que vai ser rápido. Pra falar um pouquinho pra vocês o que tá acontecendo aí, porque até a minha ausência no canal, eu tenho viajado cada vez mais a trabalho, gente. Então, assim, durante a semana, praticamente, eu não tô ficando aqui em casa, não tô ficando no Rio de Janeiro. Então, eu tô viajando bastante e tá numa pegada, assim, diferente, que mudou um pouquinho a minha função no trabalho. Então, inclusive, as viagens que eu tô fazendo, eu não tô levando portátil, porque eu sei que não tá dando pra jogar, entendeu? Por causa dos horários. Então, eu tô jogando muito pouco videogame, galera. Muito pouco. Então, eu tô sumindo no canal, basicamente, por causa disso também, tá? Não é... Não tô abandonando o canal, não tô nada, não tem... Pessoalmente, não tem nada acontecendo comigo, nada de saúde, nada. Graças a Deus, tá tudo bem, nem com os meus filhos. Minha família tá tudo ótimo. É mais a questão da pegada do trabalho mesmo, que eu não tô conseguindo jogar tanto, né? Seja quando eu tô em viagem ou seja quando eu tô em casa. E aí, eu tô ficando muito cansado também com essa pegada de viagem, né? Chega o final de semana, eu quero dar uma curtida aí com as minhas filhas e eu acabo não jogando tanto. Então, eu tô fazendo esse vídeo agora, já são uma e pouca da manhã no sábado. Por quê? Porque elas já dormiram, né? Há mais de uma hora atrás. E aí, eu joguei um pouquinho, mas, tipo, já cansei, entendeu? Porque, realmente, eu também tenho ficado aí bastante cansado. Mas, apesar disso, aí me fez, assim, me deu uma vontade de fazer esse vídeo por dois motivos. Primeiro, pra aparecer, né, galera? Dar uma explicação aí pra vocês. Então, quem é mais antigo no canal sabe que eu viajo bastante a trabalho, só que eu tô viajando cada vez mais. Mas é que eu cheguei a uma... não sei se eu cheguei a uma conclusão, mas eu comecei a pensar. E aí, me deu vontade de fazer esse vídeo, que foi o seguinte. Jogos longos, galera, versus jogos curtos, tá? Deixa eu só tomar um gole aqui. Eu tô jogando... eu gosto muito de RPG. Muito. Sempre gostei de RPG. E RPG são jogos longos. Então, quando você consegue jogar, beleza. Você joga aquele RPG e tal, zerou, você pega outro jogo e aí vai, como sempre eu fiz também. Só que, como, assim, já tem, sei lá, uns dois meses que eu tô nessa vibe, talvez um pouco menos de não conseguir jogar tanto, tá começando a me incomodar um pouco, tá jogando jogos longos. Eu tô jogando um RPG maravilhoso, galera. Rogue Galaxy. Nunca tinha jogado esse RPG. Eu já tô, assim, com umas 16 horas de jogatina. Pelo que eu vi lá no How Long To Beat, né? Que é um site que diz aproximadamente quanto tempo pra zerar um jogo. Cara, esse jogo deve ser umas 45 horas. Então, ainda tem, cara, muita hora aí de jogatina nesse jogo aqui. E aí, eu comecei a pensar, eu falei, ah, vou fazer esse vídeo rapidinho pra falar sobre isso. Até que ponto, às vezes, cansa jogar jogos longos. Como, por exemplo, todos os RPGs e o Rogue Galaxy. Apesar de ser um puta RPG, eu tô gostando demais. Mas eu acabo não jogando tanto por essa pegada que eu tô. E aí, você esquece um pouco da história. Você esquece um pouco dos comandos. E aí, eu comecei a pensar. Pô, galera, será que, né? Não tá na hora de eu voltar a jogar jogos mais curtos? Tem vários jogos curtos na minha coleção que eu tô querendo jogar. Vários. Seja um FPS, seja um jogo de ação. E aí, eu falei, ah, cara, vou fazer esse vídeo, mas não como uma conclusão, mas mais uma pergunta pra vocês. O que vocês acham? Às vezes, dá vontade de dar um tempo nesses RPGs. Não só RPG. Você pega qualquer Assassin's Creed e demora mais de 20 horas pra você zerar. Então, será que vale o tempo todo estar jogando esses AAA de mais de 20 horas? Ou, às vezes, vale a pena pegar aquele joguinho lá de 3 horas, 4 horas, você finalizar e ter uma sensação assim, puta, finalizei mais um jogo, menos um jogo, no meu backlog. Então, é mais uma pergunta aí pra vocês, e também pra explicar um pouquinho que eu tô sumido aí no canal. Então, galera, por favor, comentem aí a opinião de vocês sobre isso. Obrigado por assistir. Até uma próxima. Abraço. E aí Obrigado.